De acordo com as disposições do CPC, é correto afirmar sobre os procedimentos especiais, em razão da sumariedade do procedimento monitório, o CPC vedou a possibilidade da reconvenção em demandas dessa natureza. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 702. Parágrafo 6º. Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção a reconvenção.